Fala rapaziada, sejam todos mais uma vez bem-vindos, aqui é o canal da Loja Universo Fishing Pessoal, hoje mais uma pescaria de caiaque pra vocês, tô aqui a bordo do meu caiaque Hulk Com o motor elétrico Phantom 54 libras, depois mostro um pouco mais do caiaque pra vocês Pescaria hoje, D-Gig Head, trouxe um conjunto D-Gig Head ali, carretilha Outro conjunto, tá aqui ó, Ultralight, varinha Finesse, 8 libras Muletezinho micro da Site Plus, mulete Trulli da Site Plus galera Excelente muletezinho, já tenho usado algumas pescarias aí, gostei bastante Excelente custo-benefício E hoje pessoal, quero testar essa criança aqui pra mostrar pra vocês aí ó Me agradei muito do acabamento Olha esse Micro-Gigzinho aqui galera, olha só, que sensacional Micro-Gig Groper, 7 gramas, tem disponível em nosso site ele de 7, 10 gramas Depois 15, aí vai aumentando os pesos até 60 gramas Esse aqui é o modelo JP, ficou top esse Gig aqui, top demais Essa corzinha aqui mesmo é fantástica Só que tem outras cores também, já separei aqui mais duas corzinhas Pra tá testando, olha só, olha o azulzinho, coisa mais linda, 7 graminha Olha aí o tamanhinho dele, olha Olha esse cabeça vermelha aqui galera, prata com cabeça vermelha Aí, as curvinas aqui do linguado vão ficar loucas Vou utilizar também o suportezinho Rukon, cristal flasher E é isso aí galera, bastante Gighead já separei, vou dar início a nossa pescaria agora aqui Hoje, canal do linguado, acessei aqui pela praia do Ervino, pelo acesso que tem aqui no Ervino E até vou deixar na descrição desse vídeo, vou deixar a localização da onde eu desci o caiaque Lugar muito bacana aqui Esse é um lugar aí com bastante curvina, bastante robalo, já acertei grandes robalos flechas E tem umas curvinas muito boas aqui também Entra Baiacu, Arara, entra uma variedade bem boa de peixe, a gente pode tá pegando meio que de tudo Hoje a pescaria tá começando um pouco tarde, já são por volta de 8h40 agora da manhã Acordei às 4h30 pra finalizar, terminar de arrumar minhas coisas Deu uma preguiça, fiquei um pouco mais na cama, perdi a hora, mesmo assim vim aqui mostrar aí um pouco dessa pescaria pra vocês Isso aí rapaziada, então vamos acompanhar esse vídeo até o final E vamos torcer aí, pescaria tá só começando, vamos torcer pra que saia o peixe grande aí, mostrar pra vocês Vamos lá rapaziada, vamos embora Então rapaziada, estamos chegando já aqui no primeiro ponto Tá aí ó, vamos começar utilizando esse conjuntinho aqui Vara Rapala Aracnide, 12 libras Linha YGK X4, 4 fios, 30 libras De carretilha Shimano SLX Tá aí ó, vamos começar utilizando esse camarãozinho dourado GIG HEAD de 7 gramas, tá Camarão 7 centímetros E Flu Carbon 052 Aí turma, tem bastante peixe batendo na superfície Vou botar aqui uma Spitfirezinha no Ultralight Vamos dar uns arremessos aí Parece xarel olhudo Não sei o que o peixinho quer Não sei o que o peixinho quer Olha aqui turma, olha a surpresa Anchova Pô, uma anchovinha pra acabar Olha quem que tá batendo E aí turma, os peixinhos não tão mais batendo na superfície Vou colocar aqui um micro gig Mas vou trabalhar ele bem boiado, em meia água Pra ver se essas anchovinha Aqui tem muito chelete Gaivira Vamos tentar arrancar um peixinho aí no micro gig E aí turma, já veio E aí turma, já veio Vamos ver quem é Vamos ver quem é Olha, o que eu falei Olha, solteirinha Aí turma, olha a gaivirinha Tá aí Micro gigzinho da Grouper Soltamos Olha, olha a gaivirinha A CIDADE NO BRASIL 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 A CADEEADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita, já bateu Vamos ver quem é aqui Mais uma enxovinha aí galera Filhotinho de enxovo Matheus soltou Já vem galera Não dá tempo E briga turma E briga É mais uma enxuva Ah não Já vira Já vira maior Meu Deus só caiu Fui parar Eita Baticeira Olha Olha Não sei se é gaivira ou é uma chuvinha Os gaivira pessoal Não estou nem pegando na mão Já levei uma espetada legal na mão aqui Já está doendo demais Um gaivinha pequenininho assim Aí galera Mais uma espécie aqui com o ultra white Olha que legal Olha que legal Olha só Charalzinho molhudo Também tem bastante aqui Tem dia que se faz a festa aí Pega bastante Vou bater uma fotinha aqui Então rapaziada Dei uma pausa aqui Para fazer um lanche Agora são por volta de nove e meia Bastante peixe até agora Pessoal Equipamentozinho ultra light Tocou o terror Micro jigzinho Da Grouper Já mostrou que funciona E funciona demais Aí estou usando só os sete gramas Praticamente Usei só Esse azulzinho aqui pessoal Usei só o azulzinho Foi o que bateu bem ali Comecei com ele E já continuei Tá aí Kayak Hook Motor elétrico 54 libra Estou com uma bateria de 105A Bateria Moura 105A Esqueci a bateria direitinho em casa E tá aí pessoal A adaptação do Kayak É essa daí Estou com um sonar É um sonar Ram Beard Helix 5 Aqui estou utilizando uma câmera também Suporte de câmera Estou usando da Rayoblasa Que é um suporte importado Muito bom galera Suporte um pouco caro Mas muito top mesmo Tá 360 grau Tem como fazer em casa né Alguns suportes Mas esse aqui ó Funciona muito bem E é isso aí rapaziada Vamos continuar a nossa brincadeira Infelizmente agora o pessoal Vieram com rede E cercaram já aqui Um trecho que nós estamos pescando Cerca de 100 metros pra lá Já meteram um cerco ali Estão arrastando agora Isso eles fazem todo ano Essa cambada aí E a ideia deles é o robalo né É tá pegando robalo Até agora fizemos essa brincadeira Então com o ultralight E é isso aí galera Vamos tá Encerrando essa pescaria por aqui Do ultralight Esse vídeo já ficou um pouco longo demais Tá Trabalhinho do ultralight Vocês viram Trabalhinho lentinho Com microjig Não precisa somente Trabalhar o microjig no fundo Eu também consigo trabalhar Ele praticamente Na subsuperfície Com recolhimento lento E batidinha de ponto de vara Funciona muito pra esse tipo de peixe Gaivira Xarel 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 olhudo As anchova Quando tem sororoquinha pequena Esses peixes assim Batem muito nesse tipo de trabalho Beleza E agora eu vou Iniciar outro vídeo aí Agora eu vou correr atrás do robalo Aí no jig head no fundo E vamos ver o que que dá Valeu rapaziada Até a próxima E aguardem os próximos vídeos Vamos lá E aguardem os próximos vídeos 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 E aguardem os próximos vídeos